A Hora do Bicho Olá, eu sou Renata Vicktal e essa é mais um A Hora do Bicho Hoje com a exposição do fotógrafo Guilherme Gongra, chamada Retratos da Fé E eu gostaria que você começasse explicando um pouco das fotografias E você viajou duas vezes e contasse como é que foi esse processo Bom, a primeira vez que eu fui para Juazeiro foi para concluir o curso de jornalismo Então foi um projeto de TCC e nós programamos uma viagem para 13 dias Foi mais uma expedição mesmo para conhecer como é que era o processo da Romaria Então nos primeiros cinco dias foi só estudando mesmo a Romaria O que levava o Romero a Juazeiro, o que motivava ele a isso E nos outros dias, o restante, que era o processo mesmo de produção Que era quando acontecia a Romaria Essa é a Romaria de Nossa Senhora das Duras Que é a padroeira da cidade de Juazeiro do Norte E chegando, você pode ver que a Fé é um negócio que impressiona Que leva mesmo as pessoas Que faz, cada um que chega lá faz um sacrifício em prol da sua causa Você conversava com eles, fazia foto e conversava Fazia foto e entrevistava Era um processo, era um trabalho jornalístico mesmo, de fotografia e entrevista E teve alguma história que te marcou mais? Tinha uma que era uma senhora que com a filha, a filha tinha uma deformidade E ela levava, colocava a criança na cama e pedia para o padre Cícero curar a criança dela É uma coisa que impressiona, porque é uma deformidade física, não vai resolver Mas as pessoas acreditam que aquele ato dela, a criança, vai melhorar E vai ter um conforto para a família E você passou a ser mais devota ao padre Cícero? Ah, eu sou devota ao padre Cícero, com certeza Depois que você vê tudo o que tem lá, você acaba acreditando Ora Renata, eu vou fazer uma confissão para você em primeiríssima mão Em Campinas e no Brasil O fotógrafo de sociedade, como o Guilherme, eu e alguns outros São um pouquinho rejeitados pelos fotógrafos, ditos fotógrafos de arte Eles acham que o nosso trabalho é menor E eu quero dizer que não é menor Não é menor porque é preciso também algum talento para se fazer uma fotografia de pessoas numa festa Não é qualquer um que sabe fazer isso E quando a gente tem a oportunidade de fazer uma exposição como essa que ele está fazendo É mais uma chance muito boa que a gente tem De mostrar que realmente existe uma sensibilidade grande lá dentro da gente Que precisa transparecer numa exposição como essa O Guilherme, ele se envolveu no ramo da fotografia desde os 13 anos de idade Fazendo curso, depois foi se enveredando pelo caminho da fotografia Fazendo batizado na igreja lá do Jardim Proença E outros eventos, tirando foto de alunos nas escolas E isso daí só nos engrandeceu porque vimos que ele tinha futuro no ramo da fotografia Meu nome é Tavi Leite de Barros Eu sou amiga do Guilherme já há algum tempo Aprecio muito as fotos dele, são fotos muito bonitas E foi uma surpresa para mim ver hoje essa exposição aqui Que era uma coisa que eu não sabia que ele fazia Viajar lá para Juazeiro para fotografar os milagres do Pátio Cícero Ele está de parabéns E o Guilherme começa, como sempre, mostrando mais uma face maravilhosa Entre as tantas que ele tem Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Franco Júnior Estou aqui prestigiando meu amigo Guilherme Gungra Com Retratos da Fé Uma exposição maravilhosa, muito bacana, sensível, diferente Enfim, um olhar diferente da fotografia Estou aqui para parabenizá-lo E ele é uma pessoa, assim, demais Como ser humano, como profissional E mora no meu coração Parabéns, Guilherme, beijo Eu gostei muito do trabalho dele Foi bem colocado As fotos estão muito bacanas Mas o que mais me encantou foi a foto do pé Um ato de louvor Uma fé muito grande Então, deixo aqui os meus parabéns para ele E para a oficina do estudante De prestigiar um grande artista campineiro Vocês estão de parabéns